O Inverno Assim é Viro-me ao pés Torço do avesso Roberto o inverso O mundo eu esqueço Mas me senti Estou aqui Não fico só a pensar O tempo vai Não olhar Só por hoje Vou sentir Até a lua cair Até que a lua Me caia a vida Na velha Vem que vem me saia Vou ouvir o darvelha Vou dançar Sem saber Libertar O quê? Que me faz rir Eu sou assim Vou ser sem fim Não fico só a pensar O tempo vai Não olhar Só por hoje Vou sentir Até a lua cair Eu sou assim O time vai Vem que vem Eu sou assim Eu sou assim